Opa, Brasil! Opa, Brasil! Opa, Brasil! Opa, Brasil! E eu vou te convir, quero te dar feliz, vou te dar mudar, vem me atender a casa E eu não vou, cada lado quer se dar, mas aumenta a nossa raça A hora que me descer, eu não sei 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 Ah, mas desse jeito não dá né Carol, a gente precisa decidir logo a nossa festa do casamento Não é possível que pro nosso casamento, eu não ia querer logo comemorar com a maior festa desse país né Ah, ou então, é o carnaval, é disso que estou falando Claro que não Martinho, São João, meses de festas, festivais, comidas chicas e muita quadrilha Além de tudo, é a festa dos noivos E olha só, estamos até o momento noivos E eu já comprei até o projetista Projetista? É tipo um carnavalista? Vocês do sul, adoram ver carnaval em tudo né? Eu hein, só tem um problema, não pode contar nada ainda contigo Ele acha essas coisas de projetista muito fora da tradição E quem é esse tal projetista? O mais famoso projetista da cidade Branca, autor de vários trabalhos premiadíssimos no São João do Brasil inteiro Tu acha mesmo que eu ia chamar menos do que isso logo pro meu casamento? Você sabe que minha mãe está chegando E ela foi uma grande baiana de escola de samba Ficaria arrasada Oxi, e já não tá? Festa dos noivos Ai meu Deus, deve ser o Branca, meu tido está em casa Isso não vai dar certo Ô Carolina, esse rapaz está aqui dizendo que foi convidado Pra organizar a festa do seu casamento pra esse aí Então, esse é o famoso projetista? Ai a fama Ela persegue Branca ao se dispor Mais alto lá Projetista nada Diretor artístico Diretor geral Desenvolvedor Mas isso não É o interior de espetáculos E não projetos Desculpe ele, seu Branca Obrigada por vir Esse é meu noivo E esse é meu tio Estava explicando do Arraiá do meu casamento Então será uma grande festança Faremos um grandioso cenário Com iluminação Fumaça E efeitos tecnológicos Contrataremos uma banda Não Melhor Um grupo musical Para reger todo o espetáculo Que história é essa, dona Carolina? Arraiá com cenário Iluminação E esse negócio de grupo musical Aonde já se viu Isso tá mais é pra carnaval Escola de samba Nada disso Na minha família A tradição é respeitada Calma tio Não é bem assim Claro que é Precisamos de pessoas Para ajudar no cenário De um bom iluminador E óbvio Um excelente som Já pensou Com tratar um som ruim E ele parar Na hora dos noivos Carolina Cadê a tradição Vestido de chitão E as músicas do seu Luiz Gonzaga É Carol Quando ele não era isso Era o que eu conhecia pelo menos Meu amor Se você não tinha falado besteira Até agora Acabou de falar Martinho Tu quer me dizer Que teu amado carnaval Sempre foi o que é hoje As coisas mudam Elas se transformam Mas não perdem a sua essência Lembro da minha mãe contando Sobre como as escolas Foram crescendo com o tempo Até se tornarem o que são hoje Isso é conversa fiada Tradição é tradição E nada muda Conversa fiada É achar que a tradição Está aí e ficar parado Ela é em movimento As pessoas são assim Estão sempre andando A tradição Ela é tão viva Quanto eu e você Seu turrão Concordo Plenamente com o que eu vi Mamãe Vi a porta aberta E já fui entrando Ouvindo a conversa Onde já se viu Achar que a tradição É estar parado Imagine se o meu pobre carnaval Anda fosse o mesmo Da época que comecei Mais uma pra falar Que essas modernidades São da tradição Era só o que me faltava Olha Que você é mais pintoresco Não conheço Mas já gostei de você Que alegria Ver mais alguém Que enxergue a tradição Como se deve Minha opinião Não conta muito Mas ainda não decidimos Carnaval ou São João? Pelo jeito Que você está querendo fazer o arraiar É carnaval na seta Que tal fazer um grande São João apoteótico Já não dizem por aí Que estamos carnavalizando São João? Você me lembra Grandes figuras Que tive o prazer De conhecer Senhor Joãozinho 30 Leandro Vieira E Alexandre Lousada E sabe o que todos Têm como adoram esquecer A tradição Não, seu turrão Eles são disruptivos E viram além do seu tempo A cultura É um elemento social Quando a sociedade muda A cultura muda junto E isso fez com que O nosso carnaval Continuasse vivo E assim Novas gerações Como a minha Foram conhecendo Como tudo era feito É verdade Lembro que quando vi A Beija-Flor do Sertão Falando sobre os índios Eu achei incrível Depois Fui descobrindo Quanto outras Como a Rubens Vaz O Almeidão A Lua do Sertão E tantas outras quadrilhas Influenciaram o movimento Percebe, seu turrão Como quando a cultura Se transforma Ela se mantém presente Quanto mais ela pertence A nossa época Mais ela preserva Os tempos passados Mesmo sem gostar Admito que talvez Vocês possam ter razão Esse aí Adora ser do contra mesmo Será que ele se orgulha disso? Então está mais do que decidido Faremos o São João Apoteótico Uma grande festança Vamos unir o povo Dos dois mundos Mostrar que o São João Não está sendo carnavalizado Está apenas se transformando A cada dia Em cada lugar que passa Como uma feira Que ressurge A cada fogueira acesa Nas noites de junho Perfeito Teremos tudo Teremos tudo Marcador Rainha Grupo musical Cenografia Iluminação Tudo Que um grande espetáculo Apoteótico merece Mas peraí Lá vem Tem que ter o padre presente Com sua patina Com doze botões O noivo com cravo vermelho E a noiva com seu véu Estava na hora De aparecer a cartina Dos anos oitenta Não Brincadeira Sem problemas Ou que não desagradamos A todos Tem sempre aqueles Que adoram ficar parados Você não conhece Uma escola Quero dizer Uma junina Que arrasta nos nós? Não vamos perder tempo Vamos se arrumar Aqui do resto eu cuido Todos já estão chegando Com muita fé na festa Deixando qualquer preconceito De lado Todo mundo convidado Pra essa grande Faz dança Somos cultura E isso Realmente Ninguém muda Faz dança Faz dança Ou que não desagradamos Faz dança Faz dança Eu cheguei Todo mundo E isso Você não aceita Trata Uma junina Faz dança 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 Música 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 Música